E aí galera, beleza? Bom, hoje tamo aqui com o Bruninho. E aí? E o Fernandinho. E aí, rapaziada, tudo beleza? Tá, tá. Vai de novo ver jogar, mano? Nossa, tá travando. O Bruno tá mais simples do que jogar o celular normal. Sede modesta. O Bruno tá... Olha o Bruno aqui. Olha o Bruno. Eu tô aqui no jogo. Cadê o Fernando? Cadê o Fer? Eu tô aqui no mapa já. Eu tô jogando aqui. Deixa eu ver se o Fer entrou. Gente, agora... Gente, o Fernandos Oficial YT morreu. Agora o Steve Sinucas voltou. E agora... Steve Sinucas. Steve Sinucas. E aí, Steve Sinucas. Gostou do visual novo? Interessante. E aí, que coisa que tu não mandou até agora, Manju? Eu já mando, eu já mando. Nossa, tem uma pessoa com as asas aqui. As asas... As asas tá tenebrosa aqui, hein? Eu pensei, como que eu posso aderir um Steve Sinucas 2.0? Tadá! Então... Oi, tchau. Eita, eu tirei o óculos. Eita, eu tirei o óculos. Vou jogar essa partida aí atrás do... Manju, eu vou ficar embaixo pra não bugar, velho. Vou ficar dançando aqui embaixo. Sabe o que eu descobri? Oh, num dos meus vídeos, um cara comentou ali que descobriu o bug. De entrar no chão. É... Ele não disse como que evitar, né? Mas... Acontece só em celulares... Não, ele falou como evitar sim, Fer. Ele falou. Ele falou que, tipo, só se você colocar a qualidade nos gráficos no 4 ou no 10... Que aí para. Aí talvez não aconteça isso, né? E tomara que eu não caia... Tomara que eu não caia daqui de novo. E aí? Tomara que eu não... E aí? E aí? Ban. 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 Mil graus. Peraí, morre. Ah, não! Morri! Ah, não! Eu fui querer pular direto aí, ó. Que bosta! Ah, eu vou pular o nosso torno, tá? E aí? O que é isso? O do nada do Bruno dá... O negócio pula na minha cara, velho. Tu morreu, Bruno? Tu morreu, Bruno? Mano, boa três cadáveres aqui, velho. Boa três cadáveres aqui. Cadáver? Cadáver! Todo mundo, cara. As coisas é que eu vou inventar. Eu vi! Eu saí um pouquinho antes do tornado começar, mano. E aí? sou meu língu? Ror sailor rã! Caramba! Cadáver! LEGO! E aí? É a horrível, criado manipulação! Enquimando! Compilado! O enjolinho! Enquimando... Eu estou seguindo tornado! Deu umactly do corpo! É umònquilado de coisas! Parcee armazão! Boa, deixei a capacidade do jogo no máximo Vamos ver se vai travar por enquanto ainda não Eu não soube o FPS rodando no mal Ok, eu vou mostrar pra vocês, galera Como trava, olha isso Olha isso, véi É, até dá umas travadas, mas Dá pra jogar, mas a mais trava Se não tá rodando bem de boa Qualidade dos gráficos, vou botar 100% também Caraca, eu não consigo, eu não consigo Essa tem que trocar do automático Pro manual, ô Bruno Verdade Pronto, gráfico melhor do que do GTA V Tá bugando pra caramba, hein Gráfico melhor do GTA V Gente, tem que ver O que o Bruno inventa Eu mexi nas configurações do meu GTA Sandras O negócio tá rodando lisinho, véi Os carros tá tendo sombra agora Tá refletindo também O tracionado 1 Tá tentando empurrar Ultracionado Print, print pro momento pra blogs Eu Eu tô sem tênis Peraí, peraí Espera começar o mapa Que eu vou tirar print Cadê você? Mano, eu fiquei no lobby, velho Eu caí sem querer Graças àquele bug maldito Olha, eu tô sem tênis Olha, eu tô sem tênis Não, eu tô sem tênis Eu perdi o tênis Ai, mano Mano, o que que vai ser Já que você é um vidente Fala o que que vai ser aí O desafio Mano, o cara morreu de propósito, véi Tiranossauro Rex Rujo Isso quer dizer que é um Tiranossauro Rex vermelho? Nada a ver Albeiros mortal Ah, mas Agora que apareceu, Fer Eu tava pensando Uhum Vamos ver Tá Se vai aparecer no spawn Ó, eu já tô aqui escondido Pra ninguém Mano, mais um cara morreu Highlight 13 cat Mano Nossa, tem uma escadinha aqui, gente Olha só o segredo, hein, gente Segredo, hein, galera Olha, o segredo aqui, ó No cantinho do mapa Tem uma escada aqui, ó Tem uma escada Olha aqui o Loxo, aqui O Loxo também morreu Cain, que eu tô ainda aí, tá Eu desconheço essa escada Hum Mano Forte Forte e destrutível Ó, o Steve Sinucas quase caiu Steve Sinucas Eu sabia que ele era essa escada Tem bastante Tem bastante sinucas, hein, Fer O Fernando tem bastante sinucas Eu vou ficar aqui no Mario Kart Mario Kart As coisas As coisas As coisas que o cara inventa Eu adoro Eu adoro as pessoas que colocam Um, dois, três, quatro, cinco A data do 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 Eu fiquei no mapa, gente Do Do Tem que ser brasileiro, né? Brasileiro é uma bosta. Um forte destrutível. Um forte destrutível. Olha os caras bugados no chão. Próximo lá pra lá. Salgado lar. Mano, eu quero ver quem vai ser o guerreiro que vai conseguir entrar no helicóptero. Já conseguiram. Se eu não me engano, esse negócio bate e você morre. Já tomei dano. Mano, tem um cara aqui. Tem um cara aqui sem pênico, um pouco de vida. Como assim eu morri, cara? Eu morri do nada, mano. Mano, como assim eu morri, velho? Eu buguei desde o chão e de nada eu morri, velho. Não, eu morri do nada também. Gente, eu tô com um de vida. Não, um de vida? Um de vida. Ai, eu desliguei meu celular. Socorro, socorro, socorro. O Fernando do nada desliga o celular, mano. É que eu senti. Eu fui tirar a print pra mamãe que tava lá. Não, acontece ao contrário. Olha o Bruno aqui tentando me empurrar. Não, acontece ao contrário comigo. Eu vou desligar o celular e eu tiro o print. E aí, Kaique? Como vai essa vida? Eu vou bem em você. Gente, não pense em... O Fernando sai do teleiro. Eu tô empurrando na parede. O Fernando sai do teleiro. Eu tô empurrando na parede. O Fernando sai do teleiro. Bruno... Bruno... Tão boa na minha vida Quem joga bastante Survive the Disaster sabe por que eu tô com esse avatar aqui Tô transformando careca Mano vai Kiefer Stick Stiff Tiff 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 PENSA! Abre o maracá! Sem querer! O do braço! Olha, olha! Nem falasca rapaziada! Um atleta é uma dançada! Dançada! PENSA! Ué! Olha o gangorra aqui quando tá cheio de gente! Olha isso, mano! O pessoal pulando! Ixi, Mária! Ixi, Mária! Bruno, me aceita aí! Vou te pedir de amizade, tá? Aceita aí, Bruno! Aceitei! No Steve Sinucas! Steve Sinucas! Amigo cancelado! Ban Milbrown! Ui, só tô vendo gemido de morte aqui! Gemido de morte! Ó a menina! Faz esteira mesmo, menina! Faz esteira! É bom esteira! Faz esteira! A menina tá cantando esteira bugada! Correndo! Olha o homem macaco correndo atrás de mim! Olha o homem macaco correndo atrás de mim! Pô, quem é que tá me empurrando aí? Quem me desagrada que você empurra? Ele não tem alma nem mesmo coração! Tá porra! É uma pergunta! Só eu ou você tá me anestesiado no mob? O quê? Acho que eu sei que eu tô com 28% de bateria! Quê? Quantos porcento? 28% Ah tá, eu tô com 36% Acho que a gente vai ter que dar uma pausa daqui a pouco pra botar o celular pra carregar Tá! Você não vai sair da cal não, né? Pra perder a graça! Só não! Tá! O que é isso? Eu tenho uma print com uma menina parecida com essa aqui, velho! Vai tá passando na tela, gente! É uma print já antiga de 2019! Começa de 2019! Eu amo a 16 concursos! As ideias, mano! As pessoas... E a 17! E o Best Master aí! Luxo! Highlight! Esse tracionado tá foda, hein, mano! Esse tracionado! Pânico... Prisional! Pânico profissional! Ai, socorro! Pânico profissional! Pânico profissional! Pânico profissional! Pânico profissional! Eu descobri porque tava com aquela calça lá não tava funcionando A calça! Nossa, qual que eu falei? A calça do pedreiro! Porque a calça do prisioneiro não tava funcionando! Porque tinham deletado! Hum... Era o poder do prisioneiro! Era o poder do pedreiro, Kaique! Os pedreiros do Minecraft! Mano, eu consegui passar até no meio das preces do negócio! Ah, não, mano! O Fernando começou bem onde eu tava, cara! Eu também, mano! Ah, é um pouco de sacanagem, né, mano! Começar bem onde eu tava! Não tá preparado! Tá bom, Kaique! Eu tô aqui embaixo! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Galera, vocês viram isso! Gente, vocês viram isso, né? Quase morrer! Você tava sendo arremessado de um lado, eu perdi uma perna... Eu tava sendo arremessado de um lado pro outro, de um lado pro outro... Eita, peraí! Eu tô com sinuca! Sim, sinuca! Sim, sinuca! Ah, não perdi um lado! Não, não, não! Eu não quero morrer, não, mano! Mano, o sinuca morreu! Eu morri! Eu morri! Eu morri! Eu morri! Eu morri! Eita! Olha os legos voando! Eu tô muito morrendo! Meu Deus, do céu! E aí, Fernando! E aí, tudo? Tudo bem? Você tá grande hoje, hein? Você tá grande hoje, hein? Você tá grande hoje, hein? Olha só que a gente encontrou aqui, galera! Olha só que a gente encontrou! Tá bem grande! Ah, não! Perdi a maçã! Putz! Ah, perdi a maçã, eu acho! Ô, Bruno! Você tá saindo voando? Meu Deus! Aham! Você viu um monte de... Não perdemos, galera! Não perdemos a maçã! Não perdemos! Estamos safe, então! Não perdemos a maçã! Você viu um monte de descartos lá no céu, Bruno? Oxi, gente! Isso aqui não é só com nevasco? Que estranho! Vivi! Então, tudo aquilo ali cai em cima de mim, Bruno! Olha só, gente, como eu tô! Fiquem vendo! Olha só, gente, como eu tô, ó! Eu e um cara bugado e o Fernando do lado dele! E um cara bugado no destroço e o Fernando do lado dele! Vamos ter um cara muito parecido com o Fernando aqui! O tracionado! Ele é muito parecido com o Fer! Só não tá... Só tem a calça diferente e algumas... E algumas coisas diferentes! Ele não é grande também! É! É! Essa tem algumas especificações diferentes! Sai da frente, mano! Eu tenho medo do que eu! Ele é mineiro, uai! Vou passar a ouvida inteira pra falar desse jeito, uai! É do nada! É do nada! Não! Não! Vai ser! Incêndio! 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 Vai ser incêndio! Vai ser incêndio! Não! 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 Não dá pra... Não dá pra... Não dá pra... Não dá pra repetir com o Fernando, velho! Puta que pariu! Mano, olha isso! O cara... Pior que eu falei pra ele! Não completa a frase! Mas ele vai lá! Não! É sempre assim! Terremerda! 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 Tudo pra ele é Terremerda! 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 Os de céu estão me atingindo! Os de céu estão me atingindo! Kaique! Kaique! Oi! A fama do... A fama pro seu vídeo! Uhum! Uhum! Eu vou ficar o jogo inteiro só andando de costas, tá gente? Cadê vocês? Eu quero mostrar pra eles o Michael Jackson! O meu Roblox já tá pesando 700 MB! Então eu vou botar... Sei lá! Os negócios são muito top, velho! As ideias, Bruno! Ô Bruno! Fala essas coisas no vídeo! Não! O Fernando morreu! O Fernando morreu! O Fernando morreu! Desempenho mesmo! Ô Bruno! Ô Bruno! Fala essas coisas não! Senão eu vou... Vocês vão me ferrar, mano! Meu Deus! Eu ia só cortar! Ô uma coisa! Caraca, mano! É minha CPU! Então... Então o cara aqui que tá... Tá sem coisa, tá? Tá quase sem coisa! Até que eu tô com um pin de bola, velho! Como que eu ia sobreviver se eu tô andando de costas? Sei lá! O Bruno não tá vendo! Só tô andando de costas! Não tá, Bruno? Estou, estou vendo! Eu só estou andando de costas! Eu só estou andando de costas! Ó o Henrique aqui! O Henrique caiu! As meninas caem! Em questão das pessoas caindo! Acho que ela... Acho que como o celular delas é travado... Acho que como o celular dela tá travado... Aí tipo, um delas demora pra ir... Não vai! Elas vão tanto que vai até cair no void! Quase que eu caí no void! Ah não! Esse mapa não, cara! Eu caí! Eu caí! De novo! De novo! Eu caí de novo! Quer ver algum alguém? Algum alguém em bugar aqui? Parkour! Fazer isso! Ah não! Eu perdi! Eu perdi a bússola! Eu perdi ela! Parkour! Fui, que que o Bruno inventou a ventania? Fui, que que o Bruno inventou a ventania? Vai ser... Deixa eu pensar! Vai ser... Vai ser... Vai ser... Vai ser infestação! Vai ser infestação! Eu acho que vai ser... O que que é? Infestação! Acho que vai ser trovoada! Acho que vai ser trovoada! Infestação! 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 Olha... Não! O Fernando tá cada vez renovando! Antes era invasão flash! Agora ficou... Inundação flash! Né? Beleza! Agora ficou... Como é que é? Como é que é? É... Mas eu perdi ela, Fernando! Eu tô sem as duas pernas, velho! Eu tô sem as duas pernas! O Fernando, como é que é, Fer? Como é que é que você tinha falado? Tornado! Eu falei que era tornado! Não, você... Não, você tinha falado lá... Como é que era... Era... Jogo sujo! Não, era o coiso lá... Como é que é que você falou? Enundação flash! Enundação flash! Não, era... Não, é... Infestação flash! Isso aí, mano! Peraí que eu passei em meu telefone, tá? Já volto! Já volto! Mano, o Bruno tem que ver esse tá? Porque eu tô sem as duas pernas, velho! Aí parece que você vai ter que cortar bastante o seu... Seu vídeo! Hum... Cortar bastante não precisa! Nossa! Ah, eu tô perdendo perto aí do telefone? Perdeu os dois braços! Não vai precisar, não! A gente fica aqui nós dois! Ai... Ai, ai, ai! Aí, ó... Voltou e o cara ficou ali! O cara tava em cima do bloco! Se o cara fosse ali pro bloco... Gente, olha só como eu tô, gente! Eu tô muito engraçado, gente! Galerinha... Não! Ô, Bruno, olha só como que eu tô! Como é que você tá? Peraí, ó! Vai sumir! Eu tô atrás de você, Bruno! Eu tô atrás de você, Bruno! Peraí, deixa eu sumir! Aqui, Bruno! Aqui, Bruno! Olha como eu tô, ó! Que droga é essa? Peraí, você tá sem perna? Aham, eu tô! Ô, Bruno! Olha aí, ó! Eu não sei, Bruno! Eu não sei, Bruno! Rua esse pulo automático aqui! Peraí um sacareque sem braço, mano! Nossa! Não! O engraçado foi o... Foi o... Como é que é? Foi aquele vídeo lá! O primeiro vídeo que eu gravei em calco, o Fer, que foi o quê? Umas duas, três semanas atrás! Que eu... Eu... Teve uma... Naquela... Naquele momento lá... Ajuda, 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 ajuda! Naquele momento... Esse cara aqui do meu lado, bugamos! Ajuda! 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 Quase que eu não ri! Esses desgraçados aí que ficam parando no caminho, esses desgraçados... Ajuda! Ajuda, Fê! Ajuda, Fê! Ajuda, Fê! Tô tentando! Vai ser incêndio, tá, gente? Então, Fernando! É... Aquela... Aquela hora lá que eu tinha falado lá sobre o grupo das CAL, lá... Sobre... O Bruno bugou! O Bruno bugou! O Bruno bugou! O Bruno bugou! Eu tô tentando ajudar ele! Vamos lá tentar ajudar o Bruno! Acho que a gente... Acho que assim a gente só vai deixar ele mais preso! E putz! Ei! Sai de perto de mim! Sai de perto de mim, rapaziada! Sai de perto! Ah, não, velho! Eu tô até triste aqui, velho! Ai, o Bruno está perto de você! Tá, Bruno? Putz! Ah, olha o cara ali, ó! O... Caique... O Gaveta! Gaveta! As pessoas que não tem... As pessoas que dão uns nomes muito criativos, viu? Será que esse cara parece o Ren? De... Nossa, por um momento a gente já tinha aqui em cima! Que eu fiz aqui só no trailer que eu tô! Pelo menos... Pelo menos a comunidade não é tóxica! É... Eles entendem que tem cara aqui sofrendo! E aí, quem? Filha da mãe! Nossa, Bruno! O cara botou vírus em mim! Ai... Ai, socorro! Socorro! Não posso pegar a Covid! Ah, vai ficar tucindo aqui, velho! Essa desgraça! Ah, ele morreu! Ele morreu! Morreu na minha frente! Eu sou um campo minado! Quem chegar perto vai absorver o mundo! Mano, olha isso! O Bruno tá ali do lado, gente! E eu vi isso aqui do lado, mano! Olha isso, mano! Olha a distância! Mano! Vamos infectar o Bruno! O Bruno! Não! Não! Por favor, não! Não! Não vamos infectá-lo! Tá! Então, aquela... Voltando aos anos que eu tava falando antes do anos e do anos... Aquela veia lá que a gente tava jogando... Mano, teve uma hora lá que eu acabei com o Fernando! O Fernando tinha falado assim... Não! É um... V... U... Útios! Com o corretor! O Fernando só foi colocando as palavras aleatórias que o corretor indica e colocou lá! Vai tá passando o trecho, galera, do negócio! Mas eu não acabei com o Fernando só! Tanta engraçada! Tipo... É corretor! Se inscreve e consegui! Aí tipo, ele vai lá e... Se escreve com... É... C... O... I... S... E... G... U... U... Né? É... Fala... Sou letrando... Aqui é meio ruim! Mas tipo, ele vai lá e escreve assim... C... O... N... C... I... G... U... Top! Top! Porque quando não tá muito dano... É... Chuva de meteoros! Eita! Mandou uma travadona aqui agora! Tem uma travada! Eu... Olha só como eu desço a escada! Eu desço... Eu desço a escada muito ligeiro! Isso quer dizer que se você tirar as duas pernas, você vai ficar mais rápido ainda? Eu tava em dúvida, mano! Eu ia... Eu ia falar! O Oshkut meteoros é incêndio! Hmm... Imagina se tivesse a bazuca aqui! Imagina que a gente ia fazer uma... Igual esse! Um mapa exatamente igual esse! Copiar tudo! E fazer tipo... Num jogo igual aquele lá... O Roblox Red Quarters! Na verdade é esse! Só que esse aqui é mais novo! Fazer aquela... Que você tem... Bazuca! É tipo uma interligação! Esse prédio... Eita! Esse prédio aqui passa pro... Um fogo pro outro! É! Mas se aquela ponte não for... Eu tô reparando! Tô na ponte! Ela pode cair! E o prédio não pegar fogo! Se não fosse a ponte... O prédio de outro prédio ali não ia cair! Deixa eu ver se tem pessoa lá em cima! Não! Se tiver pessoa lá em cima... E eu buguei! Eu consegui bugar! E eu consegui... Ah! Buguei! E eu acho que tem gente lá! E eu acho que tem gente lá! E olha só o Fernando ali ó! O Fer ali! Ah não! Não era o Fer! Brincadeiro! Oh mano! Acho melhor vocês já saírem daí! Olha o Fernando! Olha o Fernando! Olha o Fernando! Vamos acompanhar o Fer! O Fer vai morrer! Fer vai morrer! Já era Fer! Já era Fer! O Fer morreu! O Fernando tava pedindo pra morrer! E depois o Bruno vendo o vídeo onde o Fernando tava! Se o Bruno assistir, né? Mas... Eu não assisti o vídeo! Eu sempre assisto os vídeos! Hum... Sei! Vamos ver! É sério? É sério! Pelo menos eu vou ficar aqui! Deixa um comentário aí no... Quando você for assistir o vídeo! Beleza! Então eu vou assistir com a minha conta, pessoal! Vamos sobreviver mais dois desastres! Esse aqui vai contar o segundo e depois vai ser o primeiro! Mano! Provavelmente vai ser terremoto! Esse... Não mano! Completa a frase, Bruno! É! É que... Como o Fernando é um vidente mesmo, então ele acerta já de primeiro! Não! Vai pelo... Bruno! Não vai ser não! Vai ser tsunami! Tsunami! Eita poxa! O cara vai tirar os trens de pouso do... Os trens de pouso do... Os trens de pouso! O meu dado seguinte foi incêndio! Eu falei na hora que foi chuva de meteoro! Nessa aqui foi chuva de meteoro! Nessa aqui foi chuva de meteoro! Uhum! Ah não! Eu morri! Nossa! Escuta minhas palavras! O próximo... Eita! O próximo será imundação flash! Tá! Ó! Guarda aí na cabeça! Invasão flash! Guarda aí! Acho que vai ser mais terremoto! Guarda aí, gente! Guarda aí, gente! É... Como é que é? Infestação flash! Guarda aí na cabeça! Como o Fernando disse naquela outra lá! Invasão... Não... Como é que é? Infestação flash! Guarda aí, gente! Infestação flash! Talvez seja isso, hein, gente! Jake Brazel! Traicionado! Mano, eu não consigo pular, cara! É que eu fico um pouco bugado! Não fico um pouco bugado! Dá um bug de jump aí! Eu já tô bugado aí, ó! Eu fico meio bugado! Mais do que eu já tô! Ô, Kaique! Você consegue fazer parkour sem perna? Kaique não vai conseguir ir pra... Ah, não! Ele consegue! Eu acho que sim! Eu não vou sobreviver mais essa ou... Essa vai ser a da metade que eu vou acertar! Ou é terremoto ou é ventania, véi! Mano, buguei de novo! Buguei de novo! Pera, tem novas! Tem novas! Não tem! Por enquanto! Vai ser tsunami! Tsunami! Eu disse no anterior! Não disse! Que tava refletindo! O que eu tava falando no anterior tava sendo! Então vai ser tsunami! Igual eu disse no anterior! Logo no começo! Morri, rapaziada! É, você não morreu não! Ah, tá! Ainda não morri, mas vou ficar aqui até eu morrer! É, se você morrer também! Vou acertar em cima de Belém! Ah, não, mano! O Fernando acertou! O que que eu disse? Gente! Gente! Não! Não, gente! Não! Eu vou deixar o telefone do Fernando se vocês querem saber quando vocês vão morrer! Gente! Só falar com ele, mano! Mano, eu não consigo subir, véi! Vai ser impossível sobreviver isso! Vai ser impossível! Se eu sobreviver vai ser mitagem! Vai ficar guardado aqui no canal a mitagem! Não é só você usar seu balão pular e planar até o outro lado do tsunami! Só fala uma coisa! Adeus, meus bons amigos! Irei com você! Adeus, meus amigos! Ah não, mano! Esse desgraçado tem que ficar na frente, mano! Sai da frente! Puts! Ui! Eu me salvei! Não, não vai dar! Eu sabia que ele ia dar! Eu sabia que tava muito bugado, mano! Coitado do Kaique! Agora ele recuperou as pernas! É! Estirre-se, Lucas! Estirre-se! Estirre-se, Lucas! Ah, gente! Vai extra aí! Extra! 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 Vamos sobrecar mais um desastre! Olha! Eu tinha disse! Como tá sendo sempre na anterior! Estes aqui! Eu disse na anterior! Vai ser imundação! Vai ser imundação! Olha, mano! Olha esse cara aqui, velho! Tá cheio de tatuagem, mano! Olha aqui! Esse cara! Esse cara! Esse cara! Esse cara! Mano, é o nome do cara, velho! Não! Olha isso! É o nome do cara! Não! Você colocou isso, mano! É o nome do cara! 10 mil e 96! 10 mil e 96! Quer dizer! Gente! Como é que tem gente que consegue colocar esses números, velho? Uma quantidade zero! Seu! Meu Deus! Não repita, Bruno! Por favor! Não repita! Esse aqui! Acho que essa menina jogou no Xbox One! Não sei! Ou também! Não sei! Pois é, mano! Gente! Se eu conseguir, vai ter! Você no meu aniversário! Se eu ganhar um X-Ball X-1! Eu... Eu vou... Eu buguei de novo! Eu buguei de novo! Eu buguei de novo! O Bruno buguei! O Bruno buguei! Eu sou tabu! Vamos... Vamos salvar o Bruno! Vamos salvar o Bruno! É! Vai ser... Vai ser ventania! Então a gente... Vai ser... Como diz ele, né gente? Bora! 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 Tem nuvem! Tem nuvem! Vai ser ventania! Vai ser imundação! Ah não! Esse negócio! Vai ser ventania, Bruno! Ou... Eu vou salvar meu amigo Bruno! Só vou... Eu vou... Eu vou me sacrificar por ele! Ó calor! O mano pode... Peraí! Ô Bruno! Ô Bruno! Ô Bruno! Ô Bruno! Você... Você não tá tomando dano assim? Não! Não tô tomando dano não! Porque o Fernando tá do meu lado! Ô... Ô Fer! Sai do lado do Bruno! Mas eu tô tomando dano! Ô Fer! Sai do lado do Bruno! Sai! Vamos ficar longe! Vamos ver se o Bruno... Acho que o Bruno não toma dano! Eu não tomo dano! Eu não tomo dano! Eu sei muito! Ai ó! Que bom! Olha só aí ó! Ainda bem que eu tava aqui então! Eu sei que eu vou ficar aqui porque... Daqui a pouco vai lotar isso aqui ó! Olha ó! Olha a infestação ali no fundo! Ô seus caras! Capaz de me empurrar caramba! Ô Fer! Você vai gravar vídeo pro seu... Channel Taman? Também? Nossa! Também? Acho que vou! Acha! Beleza! Vou! 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 Vamos! O Bruno quase voou! O Bruno desbugou! O Bruno foi desbugado! Eu vi ali a hora que o Bruno foi desbugado! Vamos! 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 A força do pedreiro! A força do pedreiro! Vamos! Vou! Vou! Ajudar também! Vou! Ajudar! Cadê o Fer? Cadê o Fer? Cadê o Fer? Cadê o Fer? Vamos! A famosa força do pedreiro! Do pedreiro! Eu vou te abugar! Bom galera! A gente vai ficando por aqui! Se inscreve no canal! No meu canal! Se inscreve no canal do Fernando! Se inscreve no canal do Bruno! Que ele faz vídeo de Fortnite! E é isso! Deixa o like! Compartilha o vídeo! E é isso! Eu vou ficando por aqui! Falou! Vai estar o vídeo do Fernando aí na descrição! Então... Falou galerinha! Opa! Não consigo encerrar! Falou!